As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos, Romero Valadares. Esse vídeo foi feito na tarde de ontem, no aniversário de 7 anos do seu filho, na cidade de Passo Fundo, no Brasil. Ele foi enviado à estação de TV da cidade, repassado a nós via satélite, há apenas alguns minutos. A opinião inicial é de que é verdadeiro. O que vocês vão ver agora pode perturbá-los. Ele está lá atrás, está lá atrás da garagem, está lá atrás, está lá atrás.